Música Eu quero de frente, ela quer de lado Eu quero de costas, ela quer embaixo Deixa aí, deixa aí, deixa aí de novo Eu quero de frente, ela quer de lado Eu quero de frente, ela quer de lado Eu quero de costas, ela quer embaixo Eu quero de dois Vamos segurar esse, vamos ver Música Eu quero de frente, ela quer de lado Eu quero de frente, ela quer de lado Eu quero de costas, ela quer embaixo Eu quero de costas Música 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 A minha mulher trabalha, o tirado do emprego Quando ela chega em casa, quer dizer que eu saio Quando eu chego no pagode, quero ir no pão do meu pavio Quando eu chego no pagode, quero ir no pão do meu pavio Alô rapaziada, quem tá falando aqui é Mr. Brand da banda UBUD Eu também tô ligado nesse site, o melhor site do Brasil, legal, e do mundo Galera do dentro, é o pom 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 O negócio é de queiro O jogo é de queiro E te jove, como é que você sente prazer ? O que me faz enlouquecer ? E te jove, como é que você sente prazer ? O que me faz enlouquecer ? Foi do lado, foi do lado, Foi embaixo, foi do lado, foi do lado, Mas era só que era meio... Foi do lado, foi do lado, Estou embaixo, foi embaixo, Foi do lado, foi do lado Mas é que era só que era... Mas vai lá seura, seura, seura... Acorda. Acorda na Argentina150, E me dá pra pegar você com o meu deitério, Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não.